Olá meus amigos, eu Luiz Feliz estou de volta mais uma vez aqui no canal Tela Mix hoje para conversarmos a respeito de algo que a galera curte muito por aqui Filmes trash, ou melhor dizendo, filmes ruins é com a gente mesmo aqui nesse canal, como eu sempre digo e hoje o bate-papo é a respeito de slacks a calça jeans assassina é isso mesmo que vocês acabaram de escutar já falamos aqui a respeito do sofá assassino da geladeira assassina daquele antigão monstro do armário do carnivore que é terrível também o lobisomem de Londres e hoje aqui essa beldade que vem direto lá dos Estados Unidos das profundezas da terceira, quarta divisão do cinema mundial se é que a gente pode estar colocando assim tudo começa a se passar em uma plantação de algodão na Índia, cuja essa fornece o mesmo material para uma grife famosa de calças jeans acontece que, logo de cara, começa a se mostrar que o trabalho escravo é feito nessa tal plantação e executado especialmente por crianças até então, até parece que o filme tem uma proposta séria passado esse plot imediatamente nós nos encontramos em uma loja de departamentos cuja essa, para o roteiro do filme é bem famosa e fica localizada lá na terra do tio Sam no meio a tudo isso a arrogância, principalmente dos gerentes é passada para nós como se fosse uma espécie de culto sagrado a marca da Slacks e no meio de tudo isso daí chega uma garotinha bem novinha ou seja, a Liby que vai ser quase uma protagonista o sonho dela era trabalhar nessa loja desde sempre, afinal de contas, a garota é viciada em moda mas, quando tudo isso começa a acontecer o que era para ser um sonho acaba se tornando um pesadelo pois a tal calça jeans assassina começa a fazer as suas primeiras vítimas da maneira mais trash possível tem uma das funcionárias que morre logo de cara espremida pela calça uma blogueira que é enforcada pela tal calça assassina e quando tudo começa a acontecer ninguém pode deixar a loja de departamentos afinal, ia ter uma espécie de Black Friday no dia seguinte que na verdade lá é feito numa segunda-feira e as portas da tal loja eram lacradas e ninguém, absolutamente ninguém poderia sair dali antes das oito da manhã quando as portas até então seriam liberadas para os clientes entrarem olha vocês tem que admitir o filme é ruim é ruim mas quem fez esse roteiro é criativo por que? a gente tem que ver os fatos eles não gastaram absolutamente nada com a locação simplesmente pegaram uma loja de roupas e fizeram tudo lá e algumas ceninhas numa tal plantação de algodão e detalhe no meio disso tudo tem uma funcionária que é descendente de indianos lembra que eu falei que o material o cóton, o algodão vem diretamente lá da Índia e ela que acaba meio que fazendo contato com a tal entidade que possui a calça jeans pois essa entidade que acaba possuindo a calça jeans só se comunica através do idioma que se fala lá na Índia um dos idiomas que se fala lá inclusive o molho de tomate é a vontade então você realmente vai ter um crash de primeiríssima qualidade para quem gosta desse tipo de coisa olha eu sei que vocês vão falar assim ah, eu não vou perder meu tempo assistindo isso ou eu perdi o meu tempo melhor dizendo assistindo essa porcaria não é um filme para levar a sério vamos combinar a partir daí não é um filme que você pega logo de cara e você vai ver a calça jeans assassina você vai esperar uma puta de uma história é muito pelo contrário é para você rir e de verdade eu me diverti partindo do ponto de vista de ver a imaginação que o pessoal teve de fazer isso daí até mesmo os efeitos especiais que eu poderia até chamar de práticos mas que são bizarros e muito fáceis de serem feitos diga-se de passagem tem até algumas cenas que a calça jeans sai correndo para lá e para cá aquilo você vê cara que é óbvio que pintaram a pessoa toda de verde e meteram chroma key ali em cima sabe do melhor estilo aquele homem invisível que o pessoal fazia lá nos anos 80 que era mais no final dos anos 80 perdão que era bem dessa forma mesmo olha assistam a calça jeans assassina depois voltem aqui nos comentários para a gente continuar esse bate-papo e principalmente separem os momentos que vocês acharem mais hilários para a gente continuar esse bate-papo aqui nos comentários afinal de contas eu não quero me aprofundar muito além até os irmãos piologos fizeram um vídeo também muito bacana é lá que eu fiquei sabendo do filme inclusive é que os caras já dão todos os spoilers mas aqui eu não mesmo sendo uma puta de uma história eu não quero dar os spoilers para quem ainda não assistiu e fica aí por sua inteira conta e risco se você quiser descobrir qual é esse grande mistério que está por trás da calça jeans assassina porque será que ela começa a fazer as suas vítimas e qual seria o seu principal propósito o papo continua aqui nos comentários eu não sei se for ficando por aqui mas não deixem de se inscrever no canal caso ainda vocês não estiverem inscritos um grande abraço e até breve tchau 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 Obrigado.